Bom dia, bom dia, bom dia pra vocês! Segundo, né? Segunda-feira, dia 22 de agosto hoje. Coisas boas também acontecem na segunda-feira, viu? Dê mais valor a ela, hein? Segunda chegou e o frio continua, não é verdade? Vamos ver como é que tá o tempo lá fora? 16 graus aqui em Londrina. Subiu um pouquinho a temperatura, né? Hoje a máxima vai tá, acho que 23, se eu não me engano. Subiu um pouquinho. Pra quinta-feira já tá mais também. Quem gosta aí de um tempo mais quente vai ficar feliz mais no final da semana, tá? Não é nesse comecinho de semana, não. E como todo começo de semana, toda segunda-feira tem o nosso quadro Arruma Essa Cama. O de hoje, gente, é com a apresentadora do Tarobá Rural, a Luli Barbeiro, chiquérrima. Foi super engraçado, super descontraído. Vocês vão ver um outro lado de Luli Barbeiro. Agora me responde uma coisa. Você sofre de azia aí? Então, a nossa entrevista é pra você, viu? A gente vai mostrar alimentos contra azia com a nutricionista Alexandra Janani hoje aqui no Tarobá Cidade. E também vamos falar sobre mais uma edição do MEC Dia Feliz. Você já comprou o seu lanche pra ajudar as crianças da ONG viver? Você vai saber como pode ajudar, como comprar, como participar dessa campanha, que é uma campanha tão linda que acontece há tantos anos. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o pessoal lá da ONG, tá bom? Então faz o seguinte, você. De qualquer cantinho, de qualquer idade, para tudo que está no ar, o Tarobá Cidade. Arruma essa cama. Oferecimento, desodorante em creme herbíssimo. Axilas hidratadas e protegidas por até 48 horas. O Arruma essa cama de hoje, gente, eu tô falando até assim, mais baixinho. Eu não tô assim, arruma essa cama de hoje, como eu sempre faço. Arruma essa cama de hoje. Arruma essa cama de hoje. Arruma essa cama de hoje. Porque ela é uma pessoa muito chique, muito elegante, fina, sabe? Isso é só o básico. É. A nossa apresentadora do Tarobá Rural, Luli Barbeiro, hoje com a gente. Tá legal, véi. Que boa. Olha o tamanho dessa desgraça, dessa entrada, buga. Ô, mas não entrou muito não, véi. Posso fazer festa, Luli? Que viagem é essa, véi? Peraí, não entendi esse final. Quer dizer, não entendi, foi nada. Lully, você sempre foi assim, Lully? Assim, chique, elegante, fala baixo? Ah, meu Deus, a Barbie do Capitólio. Você não dá uns berros de vez em quando? Lógico que não. Eu dou um monte de berro, meus filhos que eu digo, né? Ei, escuta, acorda pra vida, sabe? Mas eu dou um berro, aqui eu não vou gritar. Mas percebam, gente, é assim, acorda pra vida. É chique. Esse sotaque é paulista? É. Você é de lá, Lully? Eu vim pra cá, pra Londrina, já faz 12 anos. Mas eu ainda não perdi o sotaque. É lindo, eu acho lindo, acho chique. É melhor do que o nosso, né? Que fala melhor, porta, Fernanda, né? É verdade. O Fernanda é chique, é chique, não é, gente? É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Antes de apresentar a Taroba Rural, quem era a Lully Barbeiro? Motorista de caminhão, dirige esse baú aqui, 24280. Eu me formei em Direito, né? Em São Paulo. Jura? Eu também. Eu fiz Direito também. Mas daí foi um direito meio errado, né? Um direito torto, assim, que a gente foi pro outro lado. Eu também. Assim, eu acho que é um curso pra vida, né? É um baita curso. Mas, assim, eu me encontrei aqui nessa área mesmo. É, então a gente... Aqui, ó, entrevistando a Fernanda. Mesma coisa, Fé, é isso. Que legal. Daí você se formou lá em São Paulo. Eu me formei em São Paulo, aí meu pai na época falou, Lully, vai pra Londrina, que a gente tem propriedade aqui, vai organizar um leilão de gado. Aí eu falei, de quadro? Porque eu pinto também, né? Eu também pinto. Ah, não acredito. Sério, eu pinto também. Eu não acredito. Daí você achou que era quadro. Aí ele falou, não, é gado. Eu falei, pai, mas eu não sei a diferença de um boi numa vaca, né? É modo de dizer, mas... Era um mundo, assim, diferente, né? Longe de São Paulo. Eu vim bastante passar, vim na exposição, passar as férias aqui, na fazenda, aquela coisa. Mas não no dia a dia. E eu resolvi vir. E aí eu organizei o leilão e conheci meu marido. E acabei ficando aqui em Londrina. E daí você se apaixonou por esse mundo agro? É apaixonante, né, Fé? Acho que tava na minha veia, né? Na verdade, desde criancinha, a gente tem muito contato com a agro. Meu vô aqui é de Bela Vista do Paraíso, né? O pai da minha mãe. Então, tudo tem tudo a ver. A gente, como meu pai e minha mãe acabaram comprando terra aqui no Paraná, por conta disso. E aqui eu fiquei. Então, a gente tá no meio, né? Eu cresci nisso. Então, é o meu mundo. Que legal. Aí, você conheceu o seu marido num leilão, foi isso? Isso. Eu fazia o meu leilão e ele o dele. A gente concorria, assim, sabe? Mas ele me ajudou a organizar meu leilão, porque eu não tinha noção como que eu organizava o leilão. Me deu as diretrizes todas e tal. E acabei acontecendo de ficar aqui. Aí me convidaram pra ser diretora da Sociedade Rural do Paraná, que eu fiquei por 12 anos diretora. Aí acabou surgindo que no leilão, a gente, era muito caro o canal rural ou um terra viva da vida pra poder transmitir o leilão. Então, a gente criou, eu criei mesmo um site pra gente mesmo transmitir os nossos leilões. E aí, o que aconteceu? Aí eu fiz uma canopla assim e pôs remates, leilões online. Só que aí eu entrevistava meu marido e meu marido me entrevistava. Tipo, super dinâmica a coisa. Que legal. Nossa senhora. Grr. Cringe. Aí o militão me viu ali e falou, Lully, vem cá. Aí eu fiz alguns trabalhos na CNT, entrevistando nossos convidados, os pecuaristas do leilão ali e tal. E aí a Folha de Londrina também me chamou pra fazer outro trabalho, que era o multiagro. Aí você foi entrando nesse mundo televisivo, mas sem sair do agro. Isso que é legal, né? Exatamente. E sem querer ir pra televisão. Foi acontecendo meio que naturalmente, sabe? Como é que é a Lully dona de casa? Ixi, só de ouvir falar. Quer mesmo saber? Mãe dona de casa. Nunca nem vi, não. Eu quero saber, ué. Eita. Eu quero saber? Eu quero saber tudo da tua vida. Pegou pesadíssimo. Zero, a esquerda. Jura, Lully? Gente, eu não sei se você é um ovo. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. Fala sério. Jura? Eu vou gostei. É, tá bom. É, eu faço macarrão também. Eu até me arrisco, assim, porque eu tive que aprender por causa do meu quadro ali, de Delícias do Campo. E aí eu tive que aprender um pouco da culinária de suínos, né? Com a RPF junto, me patrocinando. Então eu falei, gente, vamos botar a mão no suíno. E aí você sabe que eu tô aprendendo alguma coisa? Minha cozinheira é excelente. A Laurita é top. É, beijo Laurita. Aprendendo muito com ela mesmo. E como é que você chegou na TV Tarobá? Hum, tem alguém atrás de você que pode dizer. Jura que foi através do André? Foi. Sério, André? Ele foi um dia gravar comigo, multiagro, e aí ele chegou e falou, Lully, você não tá na Tarobá por quê? Eu falei, eu não sei, sei lá, vou pra Tarobá. Ele falou, vamos, eu vou te apresentar. E me apresentou o Marcelo, que hoje é o Éder. E aí aconteceu. Repara seu cafezinho, se ajeita no sofá, que eu te trago agora as principais notícias do campo. Eu acho um programa super dinâmico e eu queria entender um pouquinho como é que é. Porque você viaja, cada hora que você tá numa fazenda, num lugar diferente. Você leva o Cinegro, o André vai junto com você, como é que é? Às vezes eu corto o André. É impressionante o grau de maldade que vocês têm, mas Deus tá vendo, cara. Não, ele vai comigo, né? Então ele vai ao carrinho da Tarobá, eu vou com o meu carro, porque eu tenho dos cascarnas na escola, aquela compromisso e tal, depois. Mas aí eu vou, cada hora é uma propriedade diferente, né? Eu procuro grandes produtores ou pequenos produtores, não importa, é uma salada missa. E o agro a gente mostra de tudo. Desde a fruta, desde o pequeno produtor, aquele que mexe com produção de alface, morango, até os grandes, né, que são maquinários incríveis, soja, colheita de milho, tudo isso, é pecuária, tudo isso. Legal. E você tem quantos filhos? Dois, Lourens e Helena. Que idade? O Lourens tá com 12, vai fazer 13 agora e a Helena tem 10. E eles já gostam também desse mundo agro aí, Lully? Sim, eles gostam, eles gostam. E como é que é a Lully mãe? É brava, hein? É? Eu sou brava, eu não gosto de bagunça, não. Em casa, super organizadas as coisas, sabe? Nada fora do lugar e eu sou meio exigente. Acho que como toda mãe, né? Ah, é, ainda mais nessa idade, né? Nessa idade que eles são bem bagunceirinhos e a gente tem que dar uma puxadinha ali de orelha. Lully, você sabe que nesse quadro a gente sempre tem uma brincadeira depois? Ah, não sei. Não sei! Não sabia? Que bom, a gente adora pegar de surpresa assim. Fazer o quê? Você já brincou de eu já, eu nunca? Não. Nossa senhora, eu não tava esperando não, velho. Provavelmente seus filhos já devem ter brincado, que é uma brincadeira meio assim, dos jovens, não é pra nós que somos já. Ah, mas eu troco isso depois e eu vou levar ela pra uma inseminação lá no agro. Não, mas você veja que eu me incluí, tá? Tá nós, Lully. Vou fazer o seguinte então, vou pro intervalo rapidinho e daqui a pouquinho eu volto com mais Arruma Essa Cama com eu já, eu nunca, com ela, Lully Barbeira. Música 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 Tchau, tchau.